Não tem mais jeito de unir o Brasil. Cada tragédia que acontece é um passo à frente para desunir o povo brasileiro e trazer à tona cada vez mais o ódio. Ódio disseminado pela extrema direita contra a esquerda do país. Essa tragédia no Rio Grande do Sul está servindo para revelar o naipe dos políticos que representam o bolsonarismo frente às mortes e ao desamparo do povo gaúcho. Essa cambada de irresponsáveis não pensam duas vezes para inventar e propagar fake news, nem que isso piore ainda mais a situação de quem já sofre pela calamidade jogando a opinião pública contra o governo. Onde estão as autoridades constituídas desse país? Onde está a Polícia Federal e a PGR que deixam que esse caos se espalhe cada vez mais? Caminhamos rumo a um momento devastador da nossa nação. Então, fatalmente hora dessas uma guerra civil vai ser deflagrada e o povo vai se consumir pelo ódio e pela adoração cega a políticos e ideologias fascistas. Por mais que o atual presidente faça e trabalhe para amenizar a tragédia, nada, absolutamente nada é suficiente para os extremistas que não se conformam pela derrota nas urnas em 2022. Eles inventam que recursos do governo federal não estão chegando às cidades atingidas entre tantas outras mentiras descaradas. Meu conselho a Lula, faça tudo ao seu alcance para ajudar a região sul, meu caro presidente. Mas evite se expor, não vá mais lá, não precisa se explicar ou se rebaixar para pessoas que não estão dispostas a ter o mínimo de bom senso e humanidade em um momento como esse. A verdade dói, mas a região sul não merecia ter um presidente humano como Lula nesse momento de devastação. Bom mesmo seria que o tal Mito fosse presidente neste momento tenebroso, para mandar para a sepultura mais de 700 mil vidas como ele mandou na época da pandemia por dificultar e atrasar a compra de vacinas da Covid. Já vejo a cena, Bolsonaro dizendo que não é bombeiro e imitando gente morrendo afogada. Talvez assim, a extrema direita sulista que abomina Lula e derrama milhares de litros de leite no asfalto enquanto muitos passam fome no Brasil, desce mais valor a quem promove a morte e a destruição ao invés de quem promove a vida. Outro conselho a Lula Faça uma intervenção federal no sul com urgência, pois corre um sério risco dos recursos disponibilizados desaparecerem quando chegarem nas mãos de alguns prefeitinhos, adoradores do Adolfinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL